Essa música é de um amigo nosso de Passa Quarto, Tio Rizzo, saudoso Tio Rizzo. Quero oferecer para dois amigos aqui, David, digamos, que conheceram e tocaram com o Tio Rizzo algumas vezes. Encontro os amigos do peito Envolvendo as montanhas Encontro os amigos do peito Envolvendo as montanhas Querendo dela encontrar Querendo dela enxergar A força do homem da terra que tem pra te dar Encontro os amigos do peito Envolvendo as montanhas 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 Os amigos do vento, espinhando o sol. Querendo nele viver, o calor com ele aprender. Que um dia que o sol vai nascer pra todos o fim. Paraíso, para sempre, pura semente da paz. Sempre lembra seu sorriso, fatos de alguns festivais. Idos de tempos atrás, cantos de Minas Gerais. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Música Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro os amigos do peito Espirando o sol Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro os amigos do peito Espirando o sol Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro os amigos do peito Espirando o sol Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro as montanhas Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro os amigos do peito Espirando o sol Encontro os amigos do peito Encontro as montanhas Encontro as montanhas Encontro as montanhas Encontro as montanhas